Salve rapaziada, como é que vocês estão meus guris? Hoje tô com um plano novo aqui, trouxe uma obra que eu quero fazer uma gracinha. Normalmente eu trago um vídeo gigante da obra, o que eu vejo outros canais fazer é ir trazendo vários episódios. Como essa obra ainda não tem muitos capítulos, eu vou lançar tudo que tem, vou deixar uma playlist e vou lançando mais vídeos não tão longos quando os capítulos forem lançando. Essa daqui é boa pra caramba, então sem mais enrolação, vamos dale. A obra começa no porto de Leaf, com umas gaivotas ali voando sobre um barco, e nesse barco um garoto gritando que finalmente eles chegaram. Uma amiguinha bem coelhuda ali diz que só pode comprar moção com ela se fizer um favorzinho. O bombadão vendendo um peixe, e a cidade bem movimentada, o olhinho do garoto brilha, então esse é o porto que sempre falavam. O mano modelo chega e dá um abraço nele falando, tu gostou tanto assim desse lugar Raymond? O nome do cara é Walker. O gordinho atrás deles fala que queria estar tão animado igual o garoto, e a amigona ali só existindo pra fazer carinho no olho. O gordinho olha pra frente dizendo que finalmente a aventura deles começa. Esse mundo tá passando pela era da aventura, desde que os famosos portões apareceram. Atrás dessas passagens místicas que surgiram de um dia pro outro no mundo inteiro, existem criaturas aterrorizantes que não são vistas no mundo de Maple. Por mais que diversos exploradores já morreram nesses portões, as recompensas dentro deles são tão valiosas que valem todo esse risco. Quem aspira conquistar grandes coisas na vida tem que se aventurar nos portões. O Walker então fala, a gente precisa de uma isca. Eles ficam meio confusos ali. O Walker explica, tem tanta coisa desconhecida dentro do portão que a gente não pode entrar sem fazer um plano. São essas variáveis que fazem com que a maioria das pessoas morra lá dentro. É por isso que a gente precisa de um escravo isca. A amigona diz, então se tá querendo contratar um escravo pra distrair os monstros, pra mim não é uma decisão ruim. A gente vê então uma galera encarcerada ali. E o vendedor de escravos falando, seja bem-vindo ao mercado de contratação operado pelos mercadores de Gapor. Todos aqui são perfeitos pra serem escravos de isca. Pode escolher à vontade. Rindo igual um psicopata, ele diz, é só você usar um desses, você vai ver o quão bom eles são. Eu recomendo esses dois aqui, ó. Os dois são novinhos. É o mais vivo que tu vai achar um escravo. O Walker concorda, dizendo que vai comprar os dois então. O mercador diz que é uma ótima escolha e deseja uma boa aventura. Eles então estão à frente de um portal gigante vermelho. O Walker avisa, quando você entrar no portão, você marca o pilar. Isso é pra que saibam quantos grupos já entraram ali. E pelo visto, nesse momento não tem nenhuma marca feita. Isso quer dizer que eles são os primeiros a entrar aqui. Ele pergunta se o grupo tá pronto e todo mundo fala, bora. Eles então entram e o Raimon fica falando que é muito esquisito ultrapassar um portal assim. Quando ele olha pra cima, só a cogulândia do Tuezim. É a primeira aventura dessa galera, então tá todo mundo impressionado com esse lugar tão místico. Uma atmosfera completamente diferente do que eles imaginaram. O Walker fala pra todo mundo relaxar e vamos logo. Normalmente a entrada de um portão é longe de onde tem monstros. Então por enquanto eles estão seguros. O único problema é que não dá pra sair pela entrada. A prioridade mais importante de começo é achar a saída. Nessa hora, a amigona dá uma olhadinha pra trás. Quando vê, já tem um bocão do lado... Já era, minha filha. Foi de hasta luego. Todo mundo olha pra trás. A mina tá metade engolida. A PT fica toda assustada e o Raimon grita Charlotte. Tarde demais pra gente aprender o nome. Só que assim, esse bichão é gigante e tem uma legião em volta. Tá todo mundo congelado sem saber o que faz. O Walker puxa o cajado de mágica pra fazer uma flechada de fogo. Toma ali, rapaz. E ali uma atravessadinha, hein. O bichão até cuspiu a Charlotte. Assim, não sei se ela tá bem de vida, mas caiu, né, do bocão. O Walker grita que tem alguma coisa errada e fala pra amarrar as iscas na árvore. Um dos escravos pede pra ir junto, mas o gordinho só aponta a laminosa e fala Fica paradinho aqui de boca fechada. O Raimon também pede desculpa, mas prende eles na árvore e sai correndo todo mundo. Um dos escravos já tomou-lhe um abracinho prestes a tomar o mordidão e o outro já tá com as garras indo nas costas. O grupo inteiro tá fugindo com a Charlotte que tá nas costas ali mais pra lá do que pra cá. Eu acho que ela vai ter que ir de reencarnação pra outra obra. Essa aqui já era pra menina. O Walker avisa que essa aventura já falhou. Vem ser isso aqui não é mais importante. Eles precisam escapar agora. Enquanto o Raimon tá dando uma enlouquecida ali, respirando, sussurrando, o gordinho agarra ele e fala pra ele acordar pra vida. Fiz, se concentra, vai todo mundo morrer. Por mais que eles tenham falhado dessa vez, eles podem se preparar e voltar de novo. O importante é focar e não desistir. Vai ser... E foi esmagadaço também. O Walker grita por ele, fi, mas olha como tá o gurizinho. Esse aí eu acho que já foi de ser Kai. Caído no chão, o Raimon tá se tremendo ali e nem entendeu o que aconteceu. O Walker é o único que faz alguma coisa. Puxa mais uma vez o cajado pra dar-lhe mais uma flechada de fogo. Porém, igual uma garota de programa, esse bichão é muito talentoso com a língua e cerca a cabeça do homem. O coitado não consegue fazer nada e vai ser puxado pro bocão. Aí, foi engolido. Rapaz do céu, eita. O Raimon, coitado, só sobrou ele que já não servia pra nada se tremendo, caído ali, tentando fugir e tropeça igual um trouxa. O monstrengo tá vindo pelas costas, mais um talentinho com a língua, mais uma mordida ele agonizando. Porém, a gente vê um pé em cima do galho. E enquanto o Raimon agoniza, um daqueles escravos tá só observando. O Raimon fala, ei, Isca, você tá vivo, cara? Que alívio, me ajuda aqui. Assim, amigo, acho que não tem mais como te salvar, mas pede ajuda aí, vai. O coitado tá todo se tremendo, todos os membros já morreram, é só eu e você, Isca. Desculpa por antes, cara, não era a minha intenção. A mãozinha já quase indo de ato estar no ego, você não tem como vencer sozinho, por favor. Mas a Isca tá lá parada bem tranquila. Ele continua gritando, falando, para de olhar e me ajuda, bastardo. A Isca tá sorrindo agora. Ele então desce todo no swag. Depois de enrolar um pouquinho, ele pergunta, Hum, você não acha que tá meio tarde pra você? E, vixi, já foi levantado pelo talentoso. O Raimon tá vendo o reflexo dele no próprio sangue. Ele então dá uma coringadinha. Sua Isca maldita não vai ser diferente pra você, mas já tá sendo levado pro bocão, só sobre o bracinho. Porém, agora o três olhos dentuço lingudo tá encarando a Isca. Ele dá-lhe aquela preparada e pum, parte pra cima. Só que o cara tá muito tranquilo. Ele dá uma olhada, manda um não. Puxa a lança pra trás, não vou morrer aqui. Dá-lhe um corte que atravessa bem no meio do bichão que já cai duro. Coloca a mão na cara e fala, o lugar que eu morri não foi aqui. Hum, olha como ele tem swag. Capítulo seguinte inicia com um grupo de aventureiros em cima de uma montanha. De longe, num vulcão, parece tá vindo vários monstros. O cara no pico fala, aí vem eles. E realmente é tudo uns demônios com asa. Porém, no meio de todos eles, o rei dragão tá lá. Conhecido como cauda de chifre. Alguém de cabelos brancos fala, parece que a área do Quintauros caiu também no fim. Agora não tem ninguém com quem a gente possa contar. Os cavaleiros de signos, a resistência silenciosa, a cruzada e os exploradores, e até os seis heróis, todos morreram. Opa, seja bem-vinda à obra aí, qual o seu nome? Ela diz que o cara ali é o único que sobrou. E olha quem é, o nosso escravo de isca, o último explorador Elpan. O nome do lugar é Maple, e Maple de trás pra frente é Elpan, então o cara tem o nome do continente. Ele então fala pro grupo, vamos. Essa é nossa última aventura, e o dragãozão já vindo pra cima. Um tempo depois, tudo desolado em chamas. E o Elpan não muito mais bem de saúde, né? Os amigos foi tudo de arrasta. Na frente dele tem uma cabeça gigante do dragão. Olhando pra cima, ele se pergunta, esse é o fim? O cauda de chifre tá voando lá. Infelizmente, ele tem três cabeças. E a única que eles cortaram tá se regenerando. Vendo isso, Elpan pensa que foi tudo por nada. E o dragão voa em direção dele pra acabar. Sem nem mais conseguir se defender, ele só fecha o olho pensando que é aqui que acaba. O mundo e a aventura de todos. Com raiva, ele dá um soco no chão falando, não brinca comigo. É assim que vai acabar, já se lembrando do Felipe, que foi de arrasta. O Jaden, que foi de estaluigo. Até a nossa querida Hélices, que foi de Sekai. Todo mundo se sacrificou. Ele grita pros céus, dizendo que se recusa a aceitar isso. Se levanta e fala. Cauda de chifre. Eu não vou terminar assim. Começa a conjurar uma magia em cima dele. Forma uma flechada de fogo, porém no meio da conjuração... Tem um negócio quebra, fi. Ele vomita um vinhozinho e dos céus, o cauda de chifre também tá fazendo uma magia. Só que, infelizmente, a dele não falha e tá prestes a explodir o coitado. Antes de morrer, ele fala que o dragão é um bastardo patético. A única coisa que sobra do cara é a consciência se perguntando. Por que que acabou assim? Se ao menos ele tivesse mais poder. Ou uma outra chance. Nessa hora, ele sente o mar. E quando ele abre o olho, na verdade, alguém tinha jogado um balde de água pra ele acordar. O cara fala. Tá se fingindo de doente, é? Escravinho isca preguiçoso. Tá querendo relaxar aqui? O Elpen tá confuso. Calma, o que que tá acontecendo do nada? Cadê o cauda de chifre? E como eu tô vivo agora? Ele começa a olhar em volta. Pera, esse lugar. Ele escuta umas vozes falando. Ah, muito obrigado pelo escravo. Esse aqui parece bom. Ele então se lembra. É um mercado de escravos? Mas não tem como. Esse lugar aqui desapareceu há muito tempo atrás. Porém, olhando em volta, o careca vem falar com ele de novo. Seu moleque fedido. A única coisa que você tem que importa é essa tua vida aí. O Elpen reconhece o careca. É o mercador que tomava conta do grupo dele há seis anos atrás no mercado de escravos. Se esse é o caso, isso quer dizer que ele voltou pro passado? O cara, nessa hora, acerta um socão na cara dele. E nosso protagonista se pergunta. Então, eu voltei pro começo de toda a história? Alguns socos depois, ele tá pensando. Será que eu tô sonhando agora? Mas isso aqui parece muito real só pra ser uma memória. É difícil de acreditar, mas não tem outra explicação. Foi nessa hora que o cara do leilão apresentou os dois escravos pro Walker e pro Raymond. O Elpen então parou de pensar sobre o porquê isso aconteceu. Não tem porquê eu complicar as coisas. Eu recebi uma segunda chance. De volta na dungeon, depois que tudo aconteceu, ele pega o cajado que o Walker tava usando. Ao menos consegue conjurar a habilidade de flecha de fogo, que não é muito ruim. Como o Walker também era um aventureiro iniciante, ele consegue usar os itens do cara que eram de nível baixo. O único problema é que não é o suficiente. Um explorador sempre traz mais do que só uma arma. Ele então vê um cotoquinho de pé ali e se lembra que alguns exploradores escondiam coisas no sapato. Cruelmente, ele vai lá e arranca o sapato do cara que tinha um anel. Ao equipar, ele percebe que é um anel da psicoquinese. Nessa hora, ele escuta alguma coisa vindo. Quando olha pra trás, um monte daqueles bichos. Tudo culpa do cheiro de sangue. Rapaz, eles não hesitam não. É uma pisada no chão e já partiram pra cima. Ele taca ali uma bola de fogo já furando o primeiro. Lá vem a linguinha danada que quebra a lança que ele tava usando. Ele toma um surto e já tem um nas costas mordendo a cabeça. Flecha de fogo e explosão fura-lhe. Ele decide testar o anel na flecha de fogo que ele acabou de mandar. Jogando a mão pro lado, ele consegue redirecionar o movimento dela. Passando por dentro de tudo. Quando a flecha se desfez, só sobrou os coitados queimados no chão. Churrasco geral. Pelo que ele percebeu, o único problema é que a duração ainda tá muito ruim. Mas já tá vindo safados. Porém, ele tá tranquilo dizendo que isso não importa. Até a pupila dele fechar, ele tem que desviar. A flecha de fogo não tá ativando de novo. Pelo visto, o tempo de recarga é bem maior do que ele esperava. Mas o monstro é muito insistente e tá vindo já de novo pra dar um mordidão antes dele cair no chão. Porém, ele pisa e toma-lhe uma cajadada na boca. Dá-lhe uma espancada estilo professor com régua, afinal, mata mais árbitro. Finalizando o bicudão e manda o bicho pra lá. Ele então percebe que o tempo de recarga do cajado voltou. Já acende a chama, o Bokudo vem. Mas agora acabou, né? Taca ali na direção dele, redireciona com o anel, sai cortando tudo. Olha o swag dele no buraco que abriu. Enquanto tá tudo queimando ali, alguém grita por ele. A tal da amigona Elisabeth caída no chão fala. Você não era um escravo de isca comum. Ele olha e fica surpreso que ela tá viva. Ela pergunta como você sabe lutar com lança, sabe usar mágica, quem é você? O Elpon pensa que até que ela foi sortuda. Ou talvez, por outro lado, azarada. A coitada tá ali desesperada, querendo saber o que tá acontecendo. E como que ele conseguiu aquele cajado? E como ele tem esse círculo no pulso dele? Como que um escravo igual ele pode tá despertado? Nesse mundo, o círculo em volta do seu pulso significa que você despertou habilidades e elementos. A Elisabeth pergunta por último. Você, tá por trás de tudo isso? Encarando ela de cima, eita, frio e calculista. Ele só pergunta. Terminou de falar? Ela, o que você quer dizer? O Elpon explica. Desculpa, mas você entendeu errado. Eu não planejei que vocês morressem pros monstros. Mas mesmo que não tivessem morrido, eu teria matado todos vocês. Agonizando, ela fala que não faz sentido. O que ele quer dizer? Ele só explica. Ele odeia gente igual ela, que usa os humanos como isca. Toma-lhe uma flechada de fogo. Achou que ele ia salvar só porque é mulher e sem dó. Do lado de fora, tá todo mundo confuso. Como é possível? Um escravo de isca voltou sozinho? O Elpon pensa. O dado já foi jogado. E agora ele tem que correr contra o tempo pra mudar aquele futuro. Em frente a uma construção gigante, ele diz que a primeira coisa a ser feita é se livrar dessa marca de escravo. Dentro dessa construção, alguém tá perguntando. Pera, um escravo voltou vivo? O cara em pé responde que sim, isso mesmo, Sr. Eves. Parece que o escravo voltou sem nenhum machucado. O tal do Sr. Eves fala. Tá, e o que importa? Não é tão incomum assim um escravo de isca voltar sem ter nenhum machucado. O cara fala. É que o grupo inteiro daquele escravo morreu dentro do portão. Nessa hora o Eves fica sério. Agora o caso ficou especial. Ele saiu sozinho do portão e veio até aqui a gente por conta própria? Normalmente um escravo de isca tenta fugir. Até porque, mesmo que ele volte, nada vai mudar. Pelo visto, o fato dele não ter tentado escapar, quer dizer que ele sabe o quão difícil é fugir da gente. Já que a única forma de se livrar é através da morte. Esse é o estilo dos mercadores de Gapor. Só que mesmo assim o Eves ainda pergunta. Você precisa me avisar de qualquer caso insignificante? O cara diz que tem mais um detalhe. O tal do escravo tava com o primeiro círculo liberado. O Eves fica pensando. Se ele passou um bom tempo vivendo como escravo, ele não deve gostar da gente. Se as coisas derem errado... O cara na frente dele então fala. Ele também pediu por uma mudança no contrato. O Eves fica curioso. Uma mudança no contrato? O maluco impede-se que sim. O escravo quer se registrar como um explorador. O Eves fala. Um escravo querendo isso? Ele não sabe o lugar dele. Porém, o cara em pé avisa. Essas são ordens do Lorde Hakan. Ele quer que você confirme isso. O Eves toma um susto. Pera, o Lorde Hakan? Por que um executivo de alta patente como ele tem interesse em um escravo como esse? Ele olha pra um livro ao lado e pensa. Pera, não é por causa daquilo, né? O cara então vai embora e ele para na frente da janela pensando. Um escravo de isca querendo se tornar um explorador? No mundo de Maple tem uma certa abolição à escravatura. Sobre o nome da Imperatriz Signus, o status de escravidão não existe. Mas isso é só do lado de fora. Os humanos aqui sempre foram o escravo dos messos, que é a moeda desse mundo. Se alguém pega messo emprestado e não consegue pagar, eles precisam quitar a dívida com o trabalho. Um conceito simples como esse criou o estado de escravidão no mundo de Maple. E no dia que o pai dele morreu por causa de uma doença, ele se tornou um escravo também. Antes do pai dele morrer, ele tinha comprado uma medicina chamada de musgo preto. E os mercadores, na hora do julgamento, reajustaram o preço dela para milhões de messos. No julgamento, o juiz falou pra ele. É o Pan. Como você não é capaz de pagar um milhão de messos que você pegou do grupo de mercadores, você agora terá que pagar a dívida com o seu trabalho. E foi assim que esse lugar roubou seis anos da vida dele. Porém, tá na hora de fazer eles pagarem de volta. Na reunião, frente a frente com o Evis. Ele se apresenta, mas já se lembra do nome. Esse cara é o Evis, não é? O mão esquerda do Hakan e um dos principais mercadores do grupo de Gapor. Ao menos ele tem uma boa pessoa para negociar. O Evis pergunta. Então você quer mudar o contrato? Eu já recebi as informações, então vou direto para o assunto. Bate a caneca na mesa e fala. Eu te coloco como um caçador de rank F e mudo o contrato. O Elpan agradece pensando. Ele aceitou muito fácil. Pelo visto, tá sendo cauteloso. Mas ele fala. Porém, eu quero uma permissão de rank E. O Elpan pensa que nessa vida ele não vai seguir os planos desse cara. O Evis fica confuso. Rank E? Você nem mesmo tem rank algum já quer ir direto para o E? O Elpan fala que já se aventurou por centenas de portões desde que se tornou um escravo. Mas o Evis responde. Mesmo tendo toda essa experiência como isca, você não tem experiência matando monstros. O Elpan então corrige ele. Desde quando o caçar monstro é uma virtude de um explorador. A razão pela qual o primeiro grande explorador fez seu nome foi porque ele ficou conhecido por sobreviver. A maior virtude de um explorador é voltar vivo de uma aventura. Até porque as informações que um explorador traz são muito mais importantes do que um indivíduo. O Evis bate na mesa dizendo que concorda com isso. E realmente sobreviver três anos como escravo de isca não é algo fácil de ser feito. Mas é só isso que ele tem. Sem contar que as pessoas só levam escravos em portões fáceis. Qual ele acha que essa é a chance dele de sobreviver em um portão de alto nível? Seria idiotice nossa dar um contrato tão perigoso para alguém morrer sem pagar as dívidas. Porém olhando para o Elpan, o Evis está pensando. Esse garoto não sabe o lugar dele. Não vai demorar muito para ele morrer. Porém tem alguma coisa estranha. Ele então fala. Tem um portão com 12 marcas e uma entrada máxima de 5. Isso mesmo. Um portão onde 12 grupos já morreram. Eu quero ver você se provar lá. Se você conseguir mostrar que tem tanto valor. Então eu realizo seu pedido. Já entregando o contratão. A cena muda direto para dentro dessa dungeon. O capitão do grupo fala com o Elpan. Então você é o iniciante que vai vir com a gente, certo? Prazer te conhecer. Eu sou o Cheve e sou o Tunker desse grupo. Eu ouvi do Evis que você é um escravo de isca, né? Nem eu nem meus camaradas se importam com isso. Então não precisa se preocupar. O Elpan só responde. Eu fico aos seus cuidados. E os caras perguntam para ele. A gente escutou que você consegue usar magia de fogo, né? O Evis de novo só fala sim. O Cheve diz. Eu ouvi falar que os magos só conseguem usar elementos com os quais eles são compatíveis. O amigo do lado pergunta. Calma, você está me dizendo que os elementos são pré-determinados? O Cheve diz que é mais ou menos assim. Qualquer item que não seja do elemento que a pessoa usa é quase que inútil. O Cheve então explica. O objetivo da nossa missão aqui não é terminar esse portão. E sim pegar os itens dos outros grupos que já morreram. Quando a gente entregar os itens de volta para os mercadores, a missão acaba. Eles vão pagar 3 mil messos por cada item. O amigo dele fica com raiva. Mas que droga. Isso aí é pouco demais, pô. Qualquer item aqui vai valer mais de 7 mil messos. A gente não está ficando nem com a metade. O cavaleiro atrás fala para ele parar de reclamar. E com isso eles partem para a aventura para fazer uns messos. O lugar é uma floresta toda sinistra. O Cheve então diz. Como a floresta é densa, a gente vai ter que gastar bastante tempo procurando. Por isso vamos primeiro fazer uma base. Eles usam uma árvore bem grande, já que vai ser fácil para escapar de qualquer coisa. E o cara da cicatriz fala para o Elpan. Você pode descansar por enquanto. Eu e o Cheve vamos tomar conta de construir a base. Com a base construída, eles decidem escoltar a região em grupos de dois. Num grupo vai a garota, o mano da cicatriz e o cavaleiro. E no outro vai o Elpan e o Cheve. Andando pela floresta, o Cheve fala. Que estranho. Não tem monstro, não tem item. Será que a gente está muito perto da entrada? Talvez a gente vá mais fundo amanhã. E pergunta para o Elpan o que ele está achando da primeira missão dele. O Elpan diz que está nervoso. O Cheve fala que isso é normal. Mesmo ele que é experiente e ainda é um covarde e fica com medo toda vez. Porém, mesmo sendo um covarde, ele tenta ser corajoso. Até porque ele confia nas pessoas que estão ao lado dele. É estranho falar isso, mas todos os camaradas dele são boas pessoas. Ele diz que ficou triste quando escutou a história do Elpan. Ser um escravo isca por tanto tempo deve ter sido muito difícil. Se o Elpan não se importar, ele pode entrar no grupo. O Elpan está parado olhando para o chão sem falar nada. O Cheve então fala para ele esquecer. Ele estava falando besteira. Deixa para lá. A noite cai e eles estão em volta da fogueira. Pelo visto, ninguém encontrou monstro algum hoje. O Cheve fala que eles deixam para amanhã. Por enquanto, o importante é dormir e descansar. O Elpan bebe uma água e a noite cai. No meio da noite, o Cheve chama por ele. Ei, Pan. Você está dormindo? O Elpan não responde do saco. Nessa hora, o cicatriz toca no braço do ombro e fala. Não tem como, ele não está dormindo agora. Você esqueceu que a gente colocou um monte de coisa na comida dele para dormir? Aquilo derruba uma criatura de toneladas. Imagina ele que bebeu tanto assim. Em cima dele, já com a lâmina na mão, está na hora de fazer o trabalho. Ele fura o saco e toma um susto, porque não tem nada lá além de um galho e umas pedras. Todo mundo toma um susto e o Cheve dá a ordem na hora de encontrar ele. Ele deve estar por perto. Uma explosão rola na casa. No topo de uma árvore, o Elpan está sobe e surfando. Lá em cima está um caos e ninguém sabe de onde veio esse fogo. Até que o cavaleiro aponta. Chefe, o que é aquilo? Quando eles olham, uma gosma gigante com o olho na frente. O Cheve entende o que aconteceu. Elpan, o maldito, usou a gente de isca. Já era que o bocão dá-lhe uma mordida e todo mundo pula. Acompanhando o grupo, o Elpan pensa. Eles foram muito idiotas. Tentar me enganar sendo tão gentil foi o erro. Em um portão, no qual 12 grupos já foram eliminados, eles aceitam tão felizes trabalhar com um ex-escravo de isca. Isso já mostrava que eles tinham algum outro motivo. O Elpan pensa que já imaginava que esse era o chefe do lugar. Só não pensava que ele ia estar tão grande assim. O grupo do Cheve está tentando fugir desesperado. Ele já percebeu que eles estão numa desvantagem completa. O cavaleiro pergunta, que droga é essa? O Cheve fala que é um slime de ouro. É um tipo de boss extremamente raro de ser encontrado. Mas o problema é que só aparece em portão vermelho. O corpo dele é completamente feito de ácido. O que é péssimo para qualquer tipo de explorador de curto alcance. E o mais perigoso é que nessa hora ele fala, se agacha, passa-lhe um jato de ácido. O cavaleiro fica sem entender, calma. Ele também usa ataque de longa distância? Já começa a ficar desesperado falando que isso é roubo, não faz sentido. O grupo inteiro está correndo tentando pensar num plano para lutar contra aquilo. O chefe explica que o ataque ácido dele tem um minuto de cooldown, então essa é a chance deles de saírem. Porém, o humano da cicatriz fala que essa é a chance perfeita. Se está no tempo de recarga, é só destruir a pedra no meio da testa. Ele se vira e vai em direção ao chefe, dizendo que um minuto é mais que o suficiente. O chefe fala para ele esperar, só que tarde demais. Foi dividido em dois. Deixando o grupo inteiro confuso. Como ele já usou o disparo ácido de novo, não era para ter ao menos uns 10 segundos ainda? Nisso o slime mandou uma barragem de tiro ácido. Chefe e companhia, pelo visto, foram tudo de secar e só sobrou os esqueletinhos cabeludos. Do lado, o Elpan estava só observando. Ele diz que o chefe não estava errado sobre o tempo de recarga de um slime dourado. Porém, essa criatura também tem um efeito especial de que quanto mais itens ele come, mais forte ele fica. E como 12 grupos já falharam aqui, ele está gigante e quase sem tempo de recarga. Essa criatura está muito mais forte do que costuma ser. Provavelmente forte o suficiente para ir em um portão amarelo. É impossível para um explorador de primeiro círculo derrotar algo assim. Como o slime come os itens, não tem como resgatar nada. Essa missão já é uma falha. Mas ele se lembra do Eves falando, vai e prove a si mesmo. Ele então solta um sorriso. O slime parece detectar alguma coisa e olha para o lado. E recebeu-lhe uma flechada de fogo na cabeça. Já caiu uns restos de slime no chão e ficou todo torto. De longe, o Elpan pensa que até que resistiu, hein? Ainda mais quando ele mirou bem no centro. Vendo o quanto de dano ele causou, ele imagina que mais 4 vai ser o suficiente. Porém, nada disso importa. Amarra uma corda na cintura que está conectada a uma faca. Agora está na hora dele provar a si mesmo. O slime manda a barragem de ácido e ele sai para o lado. O bicho manda mais uma, ele joga a corda dele, ativa a telecinese com o anel que gruda na árvore e ele se puxa. Está muito ataque um titan esse safado. A barragem de ácido está vindo tudo para cima dele destruindo as árvores. Agora ele passa o estilo Tarzan, vai para o ladinho já virando, puxando uma flechada de fogo mais uma bem no centro. Porém, o slime também não para de atacar, ele quase toma uma, sobe na árvore, ativa o poder do anel, joga-lhe mais uma flechada de fogo. Ele fala que nesse ritmo, ao menos mais 3. Continua mandando-os a atacar com o titan dele, Fistilão, Tarzan, Girante, já joga mais uma flechada de fogo, para na árvore. Olha como é safada. O slime tinha desviado, mas ele usa o anel para redirecionar a flecha e toma-lhe mais uma, rapá. Agora o centro está exposto. E o safado está todo capitão Levi, logo em cima do nada aparecendo medo da fumaça. É o último golpe, só que a mãozora do slime está vindo também. Rapaz do céu, vai ser esmagado, ele olha para trás, telecinese, joga a faca amarrada na árvore, ativa a telecinese e se puxa para desviar. Cai no chão, todo deslizante, mais uma flechada de fogo em direção ao slime que vai bloquear com a mão. Só que você já sabe o que ele faz. Dá uma sorridinha, ativa o anel, joga o golpe por baixo da mão. Então toma-lhe mais uma no núcleo que se destrói. Com isso o slime colapse, explode e tudo, ele sai correndo e chama para todo lado. Pega a faca na mão, joga na árvore, ativa a telecinese e se puxa. A floresta inteira sendo tomada pelo rio de slime. Um tempo depois, quando tudo baixou, ele anda por ali e localiza o centro do slime. Já puxa na mão dele, joga para cima, faz uma bola em volta dele. E a cena na hora vai para ele conversando com o Evis. Falando, voltei. O Evis fica só encarando... Pelo visto, você não é só palavras, hein? Porém, você voltou sozinho de novo e sem nenhum dos itens que a gente pediu. O Elpan fala a verdade. Os membros que você colocou comigo eram caçadores iniciantes e só queriam os itens que eu tinha. Então eu me separei deles para evitar qualquer problema. E quando encontrei de novo, o chefe já tinha matado ele. O Evis quer saber que chefe. O Elpan diz que foi um slime de ouro. E o Evis já entende na hora. Pera, pera, se era esse o monstro, os itens... O Elpan fala assim. Os itens todos derreteram. O Evis fica com raiva, mas que droga. Todos os itens que a gente emprestou para aqueles caçadores agora desapareceram. Ah, a gente perdeu muita coisa. Ah, além disso, é pior ainda que esse cara tenha escapado. Isso porque existem algumas regras nos portões. Primeiro, todo portão tem na sua frente o número máximo de pessoas que podem entrar. Quando aquela quantidade já está lá dentro, ninguém mais pode entrar. E o portão fica desativado até todo mundo ter morrido. Segundo, que existem restrições nos portões dependendo da dificuldade e número de círculos. Se a pessoa tem mais círculos do que a dificuldade aceita, ela não pode entrar. Por isso que independente do quão forte alguém for, ela sempre corre perigo. Terceiro, cada portão só pode ser limpo uma vez. O que torna tudo mais difícil. Se só um membro voltar vivo, o portão desaparece e nunca mais pode ser feito. E como o Elpan voltou, aquele lá é um portão que já se foi. Porém, talvez isso seja bom. Lidar com um slime de ouro seria difícil pra qualquer caçador de um círculo. O Evis então fala pra ele. Só você sobreviveu pelo visto. E como todos os itens derreteiro, não tem como você me entregar nada. Então seja lá qual é a razão, no final das contas você falhou. O Elpan fala pra ele. Você tá jogando muito rápido, eu ainda não terminei de falar. O Evis quer saber o quê? O Elpan explica. O slime de ouro? Eu comi ele. Tá com dois círculos esse safado. E o Evis fica em choque. Já entendendo que ele absorveu o slime de ouro. O Elpan fala pra ele. Eu acho que eu me provei, né? Agora ranking é igual você prometeu. O Evis então fala ranking D. O Elpan toma um susto. O Evis vem na cara dele falando. Vamos, ranking D. Se você trabalhar comigo, eu ainda te trato como um explorador ranking C. Com um trato assinado, sem medo. O Elpan pensa. Normalmente, tratar alguém que ainda nem chegou no terceiro círculo como ranking C é muita loucura. Isso porque o círculo é poder. A diferença entre um e dois é gigante. Porém, o Evis sabe. Subir um círculo só consumindo um núcleo de monstro é algo que alguém comum não consegue. Enquanto o Evis tá pensando. Extinto de sobrevivência? Oh caramba! Ele tem um talento assustador. Alguém que acabou de alcançar o primeiro círculo já tá no segundo em um instante. Nunca nem vi alguém tão rápido assim. Eu preciso ter ele já. Tudo brilhante. O Elpan solta até um suspirinho. A forma como ele me trata mudou bem mais rápido do que eu esperava. Mas isso é esperado. Já que não tem muito tempo até a abertura do primeiro portão vermelho de 100 pessoas. Um evento gigante que todas as guildas e grupos de mercadores participam. Naturalmente, os mercadores de Gaport têm muito interesse nisso. Porém, isso pra mim também é perfeito já que eu tô com pressa. E acelerar meus planos não é nada ruim. Ele então diz pro Evis que quer pedir algo. Que fala pra ele o que foi. Só falar. Ô safado é um pidão. Me manda uns mesos aí. Ele dá uma risada. Ô moleque do cara aí tá me pedindo dinheiro. Capítulo seguinte. Alguns dizem que o portão abriu a era dos aventureiros. Mas tudo isso na verdade foi uma armadilha de um mago negro. Muitos exploradores já perderam a vida aqui. E o potencial do mundo de Maple aos poucos foi destruído. E no final das contas, o último dia chegou. Centenas de monstros que estavam esperando a sua chance saíram de dentro dos portões. E então, a humanidade foi destruída. Isso vai acontecer daqui exatos três anos. O destino desse mundo não tá tão distante assim. O Evis fica só observando o Elpan indo embora. E ele tá pensando. Não é o suficiente e o mais vai dar pra começar as coisas. O portão de cem pessoas é de grau vermelho dessa vez. Somente pessoas com dois círculos ou abaixo podem entrar. Normalmente, o grupo de mercadores ia se focar nos caçadores com mais círculos. Porém, o investimento deles em mim é porque eles estão se preocupando com esse portão específico. O Elpan pensa que talvez com esses messos ele deveria comprar algumas armas ou itens. O problema é que os itens que ele realmente quer são muito mais caros. A segunda coisa mais útil pra um explorador é... Já entrando exatamente lá na casa de escravos. O cara já atende ele todo feliz. Perguntando se ele é um explorador e que ajuda pra escolher. Como esperado, todos os nobres vão lá pra comprar escravos. O Elpan nega ajuda dizendo que ele veio por alguém específico. Um tempo depois, eles estão andando na sala de punição. É onde os escravos que não obedecem precisam ser colocados. Igual esse aí que ele tá procurando. Eles então param e o cara fala Oh, tá ali. O cara tá amarradasse. Ele tá suando frio. Ele olha pro Elpan e fala Ei, meu querido cliente, você realmente quer esse cara? O Elpan diz que sim. Esse mesmo. É ele que eu tô procurando. Que já tá lhe dando uma encarada. O Elpan diz Antes do meu retorno, teve uma morte que acelerou a destruição do mundo. O nome Maple tem seis letras. E cada letra representa um herói. E a heroína de nome Aran foi assassinada. O primeiro e último discípulo dela. A pessoa que matou ela e aquele que declarou o começo da destruição. O assassino dos heróis, Divo. Tudo começou por causa dele. O Divo pergunta Você tá aqui por causa de mim? Primeira vez vendo você, então vaza. O vendedor fala Desculpa, meu cliente. Mil desculpas. É que o estado mental dele é abalado. O Elpan fica pensando Eu não sei o que aconteceu antes da minha volta. Mas por enquanto ele só é um escravo. Vendo como ele tá mostrando essa atitude pra um explorador. Tem algo a mais acontecendo. Não dá pra falar que ele só tá sendo rude. O vendedor fala Ele é um completo lunático. É um cachorro maluco. Porém, o Elpan pensa A personalidade dele não importa. O que ele quer é a habilidade desse cara. Foram eles dois que mais receberam atenção Quando o último dia começou. Por causa disso, eles sempre eram comparados. Principalmente porque eram da mesma região. Tiveram onde despertar ao mesmo tempo. E ambos eram habilidosos. Mas aquilo que eles mais tinham em comum. O Elpan pergunta Quanto você custa? O Divo fala pra ele Ao contrário da sua aparência Tu deve ser riquinho, né? Tu tem o suficiente pro preço que eu quero? Um milhão de messos Hã? Que tal isso? Deve tá de boa pra você, jovem mestre. O Elpan fala que a similaridade entre eles É que ambos precisavam de messos. Ele precisa de messos pra ajudar a irmã Que tem a doença do sangue negro. O Divo fala Sai fora se tu não tem esse dinheiro. Porém, o Elpan vai no bolso E saca o malote. Um milhão de messos Os dois nem conseguem acreditar. E o Elpan explica pra ele Agora escuta com atenção A duração do contrato é de um ano E a divisão vai ser 70-30 A prioridade dos itens obtidos é meu. O cara que vende escravo tá confuso O que ele tá fazendo? Ele tá montando um contrato com um escravo? O Elpan então entrega o contato pro Divo Que puxa na hora falando É melhor você não voltar atrás Já morde o dedo e assinado. O Elpan sabe que a falta de hesitação dele É porque ele precisa salvar a irmã. E já fala Contrato feito A gente vai ir pro portão agora. O Divo é animado Fala Deixa comigo Vamos logo Porém, o Elpan avisa pra ele Você vai ter que provar o seu valor, Divo Que diz que vai ser muito melhor Que qualquer outro que ele encontrou. Já dentro da dungeon O Divo tá confuso Ei, chefe Assim, eu agradeço por uma arma nova Mas eu gosto de espada longa Vamos voltar logo e comprar uma Porém, o Elpan fala pra ele Que de agora em diante Trabalhando com ele Ele só vai usar arma de haste Ou polyarmine Que é basicamente essas armas Que tem um cabo longo Com a lâmina na ponta Se o Divo não aceitar isso O contrato tá acabado O Divo não fala nada Ele só quer saber Calma Esse aqui vai ser o nosso teste É um portão vermelho Com uma marca de 8 O Elpan fala que é o lugar certo É perfeito O Divo fala Beleza, mas cadê o resto Dos nossos membros Um cara ricão igual você Deve ter mais outros, né não? Ainda mais assim Um healer pelo menos, certo? Eu sou de combate Então eu preciso de um healer Porém, o Elpan tá só parado Encarando ele O Divo Ei, calma Você não tá me falando Pra gente entrar sem ninguém, né? O Elpan fala Não se preocupa A gente tem todo mundo que precisa O Divo Ufa, ainda bem Você me assustou por nada, cara Aqui, ó Já apontando pra ele Que fica ali Bugado sem entender nada Eita, pera Não, não é o que eu tô pensando Para de gastar tempo já Toma um bicudão na bunda Vai pra dentro do portal Aparecemos lá dentro O Divo cai no chão Já se levanta xingando Tu é insano Como que a gente em dois Vai lutar no lugar Que é feito pra 8? Até mesmo loucura Tem que ter um limite E é um tipo de piada pra você Sem contar que você me deu uma arma Que eu nem sei como usar O Elpan tá só olhando ali pra ele Quando de repente explode nas costas E tem um monte de toco de árvore vindo É um monstro chamado Stumps E o Divo percebe que vacilou Os bichos estavam indo em grupo gigante Porque ele ficou gritando assim que chegou O problema é que, ironicamente Os cotocos de árvore cortado É resistente contra a lâmina Mas o Elpan só passa pelo lado Falando pra ele sair da frente Os bichos vindo flecha de fogo Na cabeça do primeiro furado Antes do Divo entender nada Ele ativa a telecinese E já sai passando em tudo Fichicotado nos cotocos Ainda dá-lhe um esculaste No Divo falando Patético agindo dessa forma Assim que entra no portão Não quero ver outro erro desses Ei fi, passou foguito em tudo O Divo coitado não tá entendendo nada A cena muda pra uma casa Sobre a luz da lua E alguém falando O grupo dos mercadores caiu na armadilha A hora já tá sendo marcada E a gente vai terminar de selecionar Os membros que vamos usar Como que você quer que nós procedemos? O cara com a taça só fala Muito bem Ela desaparece E o Capiroto ficará de vilão Tudo tem que ser feito como ele deseja Liberdade ao mundo de Maple Rapaz, tu tá querendo bagunçar, né? Enquanto na dungeon Os cotocos tá tudo tomando flechada de fogo O Divo fala Eu peguei as 27 pedras O Maple sem parafibora Sem descanso O Divo tá Caramba, eu achei que esse cara era insano Mas ele não tava brincando O que que foi aquilo? Psico, kinésia? Eu nunca nem ouvi Falar sobre alguém usando flecha de fogo assim Calma, eu tô com um cara tão habilidoso Vai dar pra fazer uma fortuna Eita que esse contrato foi bom Sem contar que a divisão vai ser 70-30 Eu vou conseguir mesmo O suficiente pro tratamento dela E também pra uma vida boa O Elpan então fala Achei O Divo pergunta o que? Quando ele olha Calma, é um grupo de estompe Meio grande, hein? Tem nove deles O Elpan fala que é o número perfeito O Divo, perfeito? Pra quê? Quando ele olha O Elpan tá só encarando Uma pedrinha cai no chão Que chama a atenção dos estompes Quando ele olha O Divo aparece nas costas Cortando o primeiro no meio Enquanto ele luta Ele pensa Esse cara perdeu a cabeça Ele quer que eu lute contra tudo isso sozinho Sem contar que eu tô acostumando com essa arma Eu tô lutando tudo errado Nem com 10 vidas ia ser o suficiente O Elpan só tá observando Pensando Ele ainda tá meio desleixado Já que ele só tá usando espada Mas logo ele vai perceber Que a especialidade dele São as armas de haste É esse tipo de arma Que vai fazer com que ele fique o mais forte possível E sobre o talento dele Não tem dúvida alguma Já que ele foi o escolhido Pra ser o discípulo Da heroína da arma de haste O madeirão tá vindo pra cima Ele passa cortando E o Divo começa a perceber Estranho O range dessa arma é muito maior E mesmo assim ela tem mais poder Sem contar que ela tá parecendo mais confortável Do que uma espada Além disso Como só tem a lâmina na ponta Ela é muito mais leve Eu não preciso nem usar força direito E se eu tentar usar menos força ainda? Já sai girando Fatinhando Cortando os troncos Tudo fácil O Elpan já percebe Pelo visto Ele já aprendeu Ele ainda nem despertou O primeiro círculo E já é forte assim Nessa hora Um terremoto rola O Divo olha pra cima E a parede explode Um troncão saindo Quase foi pego Cai pra trás Um chefe de região aparece Ele tava prestes a ser esmagado Mas o Elpan salva Ele por um pouco Joga ele pro lado Fica igual lixo Olha pro chefe e fala Tamanho não é tudo Só faz você ser mais fácil De atingir Tacando-lhe uma flecha de fogo O Divo fica confiante Talvez com mágica Seja possível Porém o chefe Consegue se defender O Elpan prepara mais um tiro Pensando A reação desse bicho É bem mais rápida Do que eu esperava Que tal isso? Manda-lhe uma flecha Ativa a psicoquinesse E começa a girar ela Em volta do bicho Tenta mandar num ponto Cego nas costas Porém ele consegue Defender de novo com o galho Agora o Elpan ficou assustado Bloqueou até esse Já sai os dois correndo Nem mágica funciona O Divo pergunta Seus ataques não estão funcionando O que a gente vai fazer? O Elpan pensa Não é que meus ataques não funcionam Se ele tá bloqueando Quer dizer que funciona O problema é que ele tem muito galho Que bate mais uma vez no chão Os dois são arremessados No meio do ar o bicho Vem pra dar uma Só que o Elpan ativa a telecinese Puxa e um pedaço de pedra Passa levando os dois Salvos por pouco O Divo fala Rapaz quase que eu morri O Elpan fala pra ele Cuida aí dos pequenos Que eu vou matar o chefe Antes dele poder falar alguma coisa Fih O Elpan já partiu Toma ali uma flechada de fogo Enquanto o Divo pensa Ele é doente Não é algo que dá pra matar Sem um plano Ele tem que fugir A explosão rola Ele pensa Tá vendo? Igual eu imaginei Porém no meio da fumaça Passa mais uma flecha de fogo Só que dessa vez Bem no olho do Stomp O Divo fica sem entender Calma Ele conseguiu cegar o bicho O Elpan prepara mais uma flecha Taca-lhe Ele sabe que os galhos São muito mais rápidos Do que ele consegue lidar E só com a psicoquinesse Não tá sendo suficiente Porém com dois círculos Ele já consegue usar duas flechas E aí é só distrair com uma E passa ali com a outra Já arrancando mais um braço O Divo tá ali Ao invés de focar na luta dele Não para de assistir o Protinha Ele percebe que o plano dele É simples Porém muito bom Com duas flechas mudando de direção Nem mesmo com essa quantidade de galho Ele consegue escapar de tudo Porém ele toma um susto Quando vê que os bichos Que ele tinha que tá matando Tá indo na direção do Elpan Ele grita pro Elpan Tomar cuidado Que muda a direção das flechas E mata todos os bichos Ainda se vira e fala Divo Tu não consegue nem cuidar os pequenos? Eita fiz culacho Nessa hora ele quase é esmagado Mas muda de direção com a pedra Porém agora ele ficou no ar E tá uma chicotada Vindo no meio da cara dele Mas agora é a vez do Divo Que salva no corte Jogando ele pro lado Que devolve o culacho falando Te salvei agora Então tá de igual pra igual hein O psicopata gostou E fala Acostumou a usar arma? Então Bora fi Tá na hora do like Nesse vídeo Molecada Acabou É eu sei É isso aí Não tem mais capítulo Molecada Esse é o último lançar Dessa história Como eu falei Nessa obra Eu vou tá fazendo algo diferente Conforme for lançando Eu já vou trazendo os episódios Mesmo que os vídeos Sejam curtinhos Pra você não perder Toda baguncinha E o portão de 100 pessoas Quero ver isso aí E vamos ser sinceros Que tá faltando uma amigona A gente sabe Que vai vir Umas bravas Sempre vem Então não é pra não perder Você vai ativar o celular Dá-lê Fui Tchau 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 Tchau